ao que se vai passar. Antes de começar realmente a apresentação, gostava só de dizer que a apresentação terá mais ou menos 50 minutos, uma hora, e depois o resto do tempo será para perguntas, será mais uma demonstração de potencialidades e tentar, a minha ideia é mostrar-vos alguns casos, algumas possibilidades de implementação desta partilha dos dados científicos, dados de investigação dentro da sociedade civil através da plataforma Liquidata, portanto eu não vou fazer grandes demonstrações da ferramenta, a minha ideia é tentar mostrar-vos de que forma é que isto se pode encaixar no vosso trabalho e de que forma é que está alinhado precisamente com os princípios da ciência aberta, os requisitos de financiamento da FCT e também novas questões ou questões que se levantam agora de forma um pouco mais urgente porque passam a ser requisitos de financiamento como os planos de gestão de dados e tudo mais. Como o Rui diz, como o Rui explicou e bem, a ideia aqui é um pouco rebentar a bolha da investigação, que é que vocês desenvolvem um trabalho científico, um trabalho de investigação que tem um determinado contexto e normalmente recolhem dados para alimentar projetos de investigação, teses de doutoramento, pós-doutoramentos, etc. Mas a ideia aqui é utilizar a plataforma o Wikidata precisamente para sair desse recanto que é a academia e muitas vezes a própria academia tem, não é? Cada um está na sua mini bolinha a trabalhar temas muito, muito, muito nicho e a ideia é então essa. O Rui já explicou mais ou menos o que é que eu faço aqui, o que é que eu fiz na FTSH. Eu estive em residência o Wikimedia, portanto estive a dar apoio a projetos de investigação que já estavam a usar ferramentas Wikimedia e tentei também disseminar o uso de ferramentas e plataformas, ferramentas e plataformas aqui têm alguma distinção, sobretudo no âmbito da investigação. Portanto, quando falamos então na questão da partilha dos dados dentro da sociedade civil, neste caso através da plataforma Wikidata, nós estamos aqui a falar de algumas questões que estão totalmente alinhadas com aquilo que é a visão do ecossistema da ciência aberta. Este diagrama já é um pouco antigo, é de 2016, foi desenhado no âmbito da Política Nacional da Ciência Aberta, que estava em Viva naquela altura, e de facto ao partilharmos os nossos dados de investigação em plataformas abertas, em plataformas que estão ligadas ou que estão integradas na sociedade civil, e aqui especificamente o Wikidata, nós estamos a alinhar-nos com alguns dos princípios deste ecossistema, nomeadamente a apropriação social do conhecimento, e enquanto cidadã eu creio que esse é sempre o ponto mais importante da produção científica, não é? Nós queremos que as pessoas, que o mundo que nos rodeia tenha acesso ao conhecimento, esteja mais informado sobre o mundo que o rodeia, e que possa fazer uso desse conhecimento, nem sempre no dia-a-dia, mas que as pessoas tenham acesso ao conhecimento científico que é produzido. Portanto, esse é o grande objetivo desta partilha dos dados com a sociedade civil, por assim dizer. Depois temos aqui a articulação com estratégias e políticas internacionais, a implementação dos princípios FAIR no acesso aos resultados de investigação, e nós já vamos falar um pouco melhor sobre a questão dos princípios FAIR, eu sei que, ou imagino que a maior parte de vós já tenham, já estejam bem entrosados sobre o que é que isto significa, mas convém sempre recordar. Também facilita na criação de processos de investigação que sejam colaborativos e participativos, portanto, potencia a rede de cidadã e garante o acesso aberto então a dados e também publicações com financiamento público. Recordando aqui que o acesso aberto às publicações já é um requisito de financiamento de projetos da FCT, mas que isto é então um passo extra, não é? E recordando aqui os pilares da ciência aberta, a ciência aberta constrói-se sobre o acesso aberto a publicações científicas, a partilha de dados abertos, não é? A investigação e inovação aberta, redes abertas de ciência e depois também a ciência cidadã. E o que o Wikidata e a infraestrutura Wikimédia vão fazer é precisamente alavancar e interligar todas estas questões. Portanto, a ideia aqui é ou esta partilha de dados no Wikidata está integrada numa visão mais alargada da infraestrutura Wikimédia como uma solução integrada para a incorporação da ciência e da investigação, portanto, do conhecimento na sociedade seguindo os fundamentos da ciência aberta. Importa reforçar que quando eu falo aqui em infraestrutura o Wikimédia, estou-me a referir a uma coleção, um conjunto de plataformas e ferramentas que são mantidos pela Fundação Wikimédia, que partilham uma série de características e de alinhamentos ideológicos, se quisermos assim. Portanto, todas elas permitem uma gestão colaborativa do conteúdo, todas elas são de utilização e de acesso aberto, permitem gestão de dados e de metadados aqui já mais no Wikidata, permitem inovação aberta, portanto, todas elas são de código aberto, as licenças do conteúdo que lá está são sempre abertas, portanto, estão sempre dentro deste... eu diria que elas são abertas por omissão, elas são desenhadas para serem abertas e não há muitas ferramentas, já não há muitas ferramentas da sociedade civil, sobretudo no ambiente digital, que tenham estas características. E realmente a missão da Wikimédia e das suas plataformas é... há uma visão da partilha do conhecimento e da preservação da cultura, da cultura do património cultural, como um bem comum aqui num ambiente digital. Das várias plataformas, a Wikimédia, aquela mais conhecida que todos usamos, é a Wikipédia, existem outras, além da grande enciclopédia do conhecimento humano, que é a maior enciclopédia do mundo, é a mais utilizada enciclopédia do mundo, está disponível em mais de 300 idiomas, mas existem outras plataformas. Mas pronto, é só para nos posicionarmos aqui sobre o que é a infraestrutura Wikimédia, porquê é que isto faz sentido e porquê é que estamos aqui hoje, por assim dizer. Ora, há pouco falámos na questão dos princípios FERD, a gestão de dados científicos, e a integração dos dados no Wikidata está totalmente alinhada com estes princípios que basicamente exigem que os dados sejam findable, accessible, interoperable e reusable, portanto fáceis de encontrar, fáceis de aceder, interoperáveis e reutilizáveis. E o Wikidata garante isso por omissão. Portanto, qualquer dado, qualquer informação que esteja no Wikidata cumpre imediatamente estes requisitos, que neste momento são requisitos de financiamento científico. Ora, então, o que é o Wikidata? O Wikidata é uma base de dados, é um repositório de dados, se calhar, se quisermos ser ainda mais preciosistas, de dados interligados, estruturados, é uma base de dados livre e aberta, que pode ser lida e editada tanto por humanos como por máquinas, ou seja, existem algumas ferramentas que permitem que as máquinas leiam que lá está, mas também pode ser editada manualmente. O seu conteúdo pode ser utilizado sem quaisquer restrições, e já vamos perceber como e porquê. Se pensarmos assim, fizemos uma comparação entre aquilo que é a Wikipédia e o Wikidata, a Wikipédia é uma enciclopédia, portanto tem a sua informação estruturada em forma de texto, está estruturada de uma forma, se calhar, mais humana, não é? Nós comunicamos com o texto, com a linguagem natural. A Wikidata pretende ser aquilo que a Wikipédia é, mas em formato quase de dados, por assim dizer. Portanto, todos os dados que podem ser extraídos em relação, por exemplo, à bibliografia de uma pessoa, e assim, podem ser colocados de alguma forma no Wikidata. Atenção que já vamos falar em questões de privacidade, mas pronto, era só para termos aqui um ponto de entendimento comum. Tocando aqui também num ponto que o Rui já tocou, a ideia aqui não é que o Wikidata substitua os repositórios que já usam, por exemplo, para partilhar dados, como o Zenodo, e agora o Pollan, que é mantido pela PlayFCCN. A ideia aqui é, antes, integrar o conhecimento numa plataforma que é mais acessível a quem está fora da bolha da investigação, e também aproximar esse conhecimento da sociedade civil. Além disso, ao colocarmos os dados em vários sítios, também temos aqui a grande vantagem de criar redundância nos nossos próprios arquivos. Isso é sempre bom, até por uma questão de boa prática digital. O digital e o online são relativamente efêmeros, não tanto nos repositórios institucionais, mas acidentes acontecem, e portanto, ao replicarmos os dados por vários pontos na internet, estamos também a fazer com que eles... estamos também a garantir um pouco mais a sua sustentabilidade, não é? E a sua preservação, que é bastante importante. Portanto, é uma boa prática de arquivo ter as coisas em mais do que um local, e portanto, aqui não estamos mesmo a falar numa lógica de substituição, isto é uma lógica complementar, para que os vossos dados cheguem a sítios novos e possam ter novas utilizações e possam ser integrados, então, dentro daquilo que é a sociedade civil e sair da bolha académica. Portanto, ao colocarmos os dados de investigação no Wikidata, estamos a interligá-los com duas estruturas fundamentais daquilo que é o universo digital hoje em dia. A primeira, mais óbvia, é realmente o resto da infraestrutura Wikimedia, não é? Todas as plataformas Wikimedia estão interligadas entre si, fazendo uma espécie quase de alavanca para a especificidade de cada uma delas, não é? Por exemplo, o Commons é o arquivo multimédia, onde estão fotografias, vídeos, sons, etc. Wikidata são os dados estruturados, a Wikipédia e a Encyclopédia existem outras, mas elas estão todas ligadas entre si. Portanto, ao colocarmos os nossos dados no Wikidata, estamos também a potenciar que eles tenham tração dentro de outras plataformas Wikimedia, nomeadamente a Wikipédia. E assim também apenas a título de curiosidade, os temas, quando entram na Wikipédia, se vocês trabalharem um tema, qualquer tema, isto é bastante claro, por exemplo, na área das ciências exatas, existem vários estudos que referem que, quando os temas entram na Wikipédia, acabam inevitavelmente por também garantir uma maior produção científica. Isto para quem está a trabalhar temas que, se calhar, possam ser um pouco menos populares, não é? Nós sabemos que a própria investigação também tem as suas tendências. Pode ser interessante utilizar a Wikidata e a Wikipédia neste sentido. Mas pronto. Portanto, ao colocarmos os nossos dados dentro do Wikidata, estamos a colocá-los na infraestrutura Wikimedia e a potenciar utilizações noutras plataformas da Wikimedia. E estamos também a colocar os nossos dados dentro daquilo que é a web semântica. E eu já vou falar um pouco mais na questão da web semântica, mas quando falamos aqui no Wikidata, isto é importante, nós não estamos a falar de estruturas de dados tabulares, estamos a falar num outro tipo de dados, mas que se interligam entre si. Portanto, a Wikidata está ligada a várias outras bases de dados que se comunicam entre si, que às vezes até se alimentam entre si, potenciando um enriquecimento de metadados e de informação muitíssimo maior do que se tivéssemos esses dados completamente fechados, por exemplo, ou não fechados no Zenodo, mas encapsulados, não é? Em forma de asato, há um ficheiro no Zenodo, que apesar de estar disponível em acesso aberto, depois não tem este passo extra. E assim nós podemos ver a Wikidata dentro daquilo que é a nuvem de dados abertos e interligados na internet. Este gráfico já é um pouco antigo, é de 2020, neste momento a nuvem dos dados abertos é bastante maior, mas o Wikidata distingue-se por algumas características. A primeira é que é aberta, a segunda é que é multidisciplinar, ou seja, muitas destas bases de dados são bases de dados que são específicas a um determinado tema ou a uma determinada disciplina. No caso do Wikidata isso não se verifica, o Wikidata é totalmente multidisciplinar, completamente transversal, e de facto acaba por servir como aglutinador de muitas destas bases de dados. É mantido por utilizadores, portanto é um repositório de user-generated content, sendo que aqui o user-generated content, estamos a falar muitas vezes de conteúdo que é produzido precisamente por utilizadores especialistas nas suas áreas de conhecimento, não é? Quando alguém carrega uma sequência de genoma para o Wikidata, essas pessoas normalmente são especialistas, não é? Pronto, têm amadores e têm especialistas. Como aliás, faço aqui a ressalva, todas as plataformas do Wikimédia têm. Mas portanto o Wikidata acaba aqui por ser também uma espécie de aglutinador de conhecimento que está espalhado por outros repositórios e que pode nem sempre ser muito fácil de chegar de outra forma ou sem esse conhecimento especializado. Quando falamos aqui de dados abertos e interligados, estamos então a falar de uma espécie de gradação de abertura dos dados e a maneira como eles se ligam entre si. Esta gradação, esta escala, não é? As cinco estrelas dos dados abertos e interligados, que é o que nós queremos sempre, vai desde a questão da licença aberta, não é? Portanto, a licença aberta, a primeira estrelinha, se quisermos, acaba por estar bastante alinhada com a questão da publicação científica em acesso aberto, não é? Os papers são PDFs e têm licenças abertas, Creative Commons, por exemplo. Portanto, mas isso é uma estrelinha, não é? Nós, na verdade, queremos um bocadinho mais que isso, sobretudo quando falamos de dados. Portanto, convém termos não só formatos editáveis, mas formatos abertos, não é? Como o CSV, e nós já vamos falar um bocadinho mais nesta questão das especificações e dos tipos de dados. Queremos também que os dados tenham identificadores únicos, ou seja, que os registros de cada base de dados tenham identificadores únicos, também já vamos falar disso com um pouco mais pormenor, e por fim queremos que esses dados se liguem entre si, e portanto queremos que em vez, queremos uma estrutura, eu vou chamar de rede, uma estrutura dinâmica dos dados, em vez de uma estrutura rígida, por exemplo, como as estruturas tabulares. A ideia aqui é realmente que o conhecimento se interligue entre si. Nós já vamos ver isso em maior detalhe. Em relação às licenças abertas, o Wikidata cumpre com esse requisito, porque tudo o que ela há colocado passa a estar acessível sob uma licença Creative Commons zero, que é o mais perto que nós temos à dedicação ao domínio público, ou seja, qualquer dado que esteja no Wikidata pode ser utilizado essencialmente para qualquer fim. Isto do ponto de vista do direito de autor, atenção, as licenças Creative Commons são licenças que cobrem o direito de autor, não cobrem outros tipos de direitos, como o direito à privacidade, direitos de imagem pessoal, direitos de marco, portanto, o direito de autor cobre utilizações da obra, mas tem também algumas limitações, e, portanto, aqui também convém termos alguma sensibilidade em relação ao tipo de dados que estamos a trabalhar. Portanto, há dados que são sensíveis, há dados que não são sensíveis, e, portanto, é importante ter isso em conta para lá das questões do direito de autor. Em todo o caso, de facto, tudo fica licenciado em Creative Commons, nós podemos colocar, nós já vamos falar disso um pouco, também em maior tarde, nós podemos colocar as bases de dados parcial ou totalmente no Equidata, mas é importante que tenham essa noção que ao colocarem lá os dados deixam de reter o direito de autor sobre os dados que estão no Equidata. Atenção, não é sobre a vossa base de dados, são coisas diferentes. Portanto, a vossa base de dados no Zenodo, não é? O que colocaram no Zenodo, continua a ter os direitos de autor, mas ao libertarmos através de uma licença Creative Commons, estamos a dizer que os dados podem ser utilizados, que as coisas deixam de estar, vou dizer, presas à questão do direito de autor. Mas, sim, há alguma atenção porque existem outras questões que não estão necessariamente ligadas com utilizações de obras. Depois, temos a questão dos dados abertos e interoperáveis. Quando nós decidimos quais os formatos que a nossa base de dados vai ter, nós vamos ter de ter em conta essencialmente dois tipos de características. A primeira é, então, a estrutura dos dados. nós estamos a falar será que são dados tabulares, são dados como organização hierárquica, são dados como estrutura de rede. Estas questões vão ajudar-nos a definir qual é o formato, qual é a especificação da publicação dos nossos dados digitais. a outra questão que ajuda a definir isso é o tipo de dados, não é? Existem dados de muitos tipos, qualitativos, quantitativos, estamos a falar de dados geográficos, de dados legislativos, dados estatísticos, portanto, existe um sem fim de dados que depois nos ajuda a, sabendo qual é a estrutura e qual é o tipo de dados, nós conseguimos depois decidir qual o formato aberto que poderá fazer mais sentido. Quando falo de formatos abertos, estou aqui a falar de especificações de armazenamento de dados digitais, portanto, formatos de fecheiros essencialmente, que são mantidos por organizações de padrões informáticos, protocolos não proprietários, que não têm limitações legais do uso e garantem o acesso e a preservação dos dados a longo prazo. Para termos uma ideia assim mais real do que é que isto significa, é a grande diferença entre, por exemplo, eu disponibilizar uma folha de Excel do Office, um XLSX, que é um formato proprietário, ou disponibilizar a mesma tabela num formato CSV. CSV é um formato aberto, o XLSX não é um formato aberto, é um formato proprietário, é um formato da Microsoft, para garantirmos que aquela tabela vai funcionar, ou vai ter todas as funcionalidades que promete ter, nós só conseguimos garantir isso utilizando um software um software da Microsoft, e portanto esse formato, ainda que seja editável, não cumpre esta definição de um formato aberto. Algumas extensões de formatos abertos, para dados tabulares, os CSVs ou os TSVs são abertos, depois, por exemplo, para dados geográficos, os GeoJsons, dados hierárquicos XML e dados de tuples, RDF tuples, que vamos falar daqui a pouco, porque é aquilo que conseguimos extrair, é uma das coisas que conseguimos extrair do Liquidata, é aquilo que cria então os nós de conhecimento entre os objetos, são então tudo dados abertos. Portanto, aqui, só uma pequena nota antes de preseguirmos, aqui também importa os planos de gestão de dados que vocês desenham para os vossos projetos, quando desenham esses planos de gestão de dados, todas estas especificações da estrutura dos dados, os tipos de dados, a documentação técnica, se assim quisermos, a criação da documentação técnica acaba também por ajudar muito naquilo que é a definição do formato que vamos usar. Em relação aos identificadores únicos e persistentes, eles ajudam na preservação de recursos digitais e na desambiguação entre objetos. Neste momento, pronto, existem uma quantidade relativamente alargada de identificadores únicos persistentes associados à investigação científica, no caso das publicações científicas, o DOI, ou o ISBN, estivemos a falar de livros, identificadores pessoais, portanto, os ORCIS, o CINCE-VIT, o ISNI, mas também quando fazem o depósito de uma base de dados completa no Zenodo, passam a ter um DOI, por exemplo, que é importante para identificar aquela base de dados, além de ter só um título, não é? Mas aqui gostava também que pensassem um pouco mais além. Se estão a criar uma base de dados e que a disponibilizam de forma aberta na internet, devem garantir que os registros dentro de bases de dados que estão online, que estão acessíveis online, tenham URIs, que são identificadores persistentes associados ao URL que o IKIDATA tem. Permitem identificar e desambiguar os objetos entre si. Como é que isto se materializa? Todas estas coisas se materializam no IKIDATA. Isto é uma estrutura de uma entidade de IKIDATA, portanto, no IKIDATA os objetos surgem com esta imagem, portanto, temos um rótulo, um tipo, um identificador do item, portanto, um identificador numérico único, portanto, nós sabemos que este Q é a Mariel Franco, temos uma descrição do que é este objeto, temos pessoas, temos genomas, temos carros, temos pinturas, temos quase qualquer coisa que exista que está dentro do IKIDATA, portanto, as descrições ajudam-nos a desambiguar os objetos para lá dos números, os números são mais para as máquinas, as descrições são mais para os humanos, se quisermos assim. E depois, o conhecimento organiza-se então, através de uma fórmula que é a declaração é igual à entidade mais a propriedade mais o seu valor. Portanto, a declaração aqui, portanto, a propriedade é a alma mater, portanto, as instituições de educação por onde a Mariel Franco passou, temos aqui os valores que são atribuídos a essa propriedade, portanto, é a declaração, tem aqui este valor que tem qualificadores de datas e de outro tipo de qualificadores, neste caso, a área de habilitação agroacadémica, temos também as referências, portanto, que são importantes para sabermos de onde é que vem aquela informação. Portanto, através desta forma é através desta forma que nós colocamos o conhecimento dentro do Wikidata, portanto, a declaração é a propriedade, portanto, esta propriedade à qual se atribui um valor. Aqui, pegando num exemplo da nova FCH, tem este que 5 milhões e qualquer coisa, portanto, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova é uma instância de, isto também é muito importante, que é que estamos a falar, que é parte da Universidade Nova de Lisboa, portanto, temos aqui as propriedades, é uma faculdade, é uma instituição de educação pública e que faz parte da Universidade de Nova de Lisboa, portanto, todas estas relações são mapeáveis dentro do Wikidata. Esta estruturação dos objetos de uma forma declarativa, se assim quisermos, em que cada valor é também um objeto, portanto, Faculdade também tem um Q, Instituição de Educação Pública também tem um Q, Universidade Nova de Lisboa, portanto, como cada valor é também um objeto, isso faz com que se criem nós de conhecimento entre os vários objetos, através das propriedades e dos valores que lhe são atribuídos. Aqui temos um exemplo muito interessante das relações que se constroem entre os objetos, será que? Exato. Então, aqui temos um, damos as relações entre estas várias instituições, entre os vários objetos, que é um quadro intitulado Luba Cinzenta, que é um quadro que foi pintado pelo colombano Bordal Pinheiro, é um retrato da sua irmã Augusta Bordal Pinheiro e que está no Museu do Chiado. E, portanto, nós conseguimos, procurando as relações entre estas quatro entidades, nós conseguimos ver, então, que a Augusta Bordal Pinheiro é o tema principal do quadro, que foi criado pelo colombano, que é irmão da Augusta, e ela também é irmã dele, não é? É uma relação recíproca, e o quadro está, então, no Museu do Chiado, que tem uma coleção do colombano Bordal Pinheiro. Portanto, isto é um exemplo muito rudimentar daquilo que é possível ver através destas ligações entre o conhecimento. Possibilidades de integração dos dados no Equidata. Quando falamos aqui da integração dos dados no Equidata, não temos de integrar toda a nossa base de dados, não temos de... podemos fazer uma espécie de abordagem estratégica e eu vou dar aqui, então, alguns exemplos de coisas que se podem fazer. Claro que podem, se acharem que faz sentido e se não incorrerem em questões de privacidade, etc., podem e devem encorajos-vos a que carreguem todos os dados para o Equidata, mas podem ter abordagens um pouco mais contidas e um pouco mais limitadas consoante não só a vossa disponibilidade, mas também a própria natureza dos dados. Pode ser mais... Pode ser, dependendo do tipo de projeto que tenham em mãos, pode ser útil ou estratégico determinadas abordagens em vez de simplesmente carregar a base de dados toda lá para dentro. Portanto, coisas que se podem fazer e que podem ter algum interesse do ponto de vista da partilha de dados científicos. A criação de identificadores de referência de entidades no Equidata, nós já vamos ver. A melhoria dos registros metabibliográficos de cada projeto, portanto, os próprios projetos têm metadados, não é? quais são os temas do projeto, por exemplo, os códigos de financiamento da FCT, etc. Portanto, essas questões podem ser colocadas quem são os investigadores que lideram o projeto, está associado a quê, que plataformas ou que ferramentas é que criaram, ou que trabalhos é que foram desenvolvidos no âmbito dos projetos. Portanto, tudo isso, todos esses dados dos metabibliográficos têm naturalmente lugar no Equidata. Podem utilizar também para a criação de metadados ou a incorporação de, a criação de metadados de objetos digitais, não é? E também a incorporação de sites de projetos ou certas propriedades, portanto, existem algumas propriedades específicas para mapeamento de coleções, que permite também garantir que os dados ficam associados aos próprios projetos. E já vamos ver isso. Bom, então aqui há alguns exemplos de coisas que podem ser feitas. Estas queries são queries que são possíveis fazer à base de dados do Equidata, portanto, conseguem sempre extrair lá a informação e, portanto, também conseguem fazer pedidos muito direcionados. Portanto, isto é uma query que nos dá as revistas que estão na coleção do RIC. O RIC é um projeto da FCH chamado Revistas de Ideias e Cultura. Eles estão a construir um arquivo digital de revistas de ideias e cultura portuguesas do Brasil do século XX e, portanto, o que é que nós fizemos? Colocámos dentro dos objetos do Equidata, aqui, por exemplo, na revista Nova Silva, dentro dos objetos do Equidata da revista, colocámos a indicação de que fazem parte da coleção Revistas de Ideias e Cultura, Projeto de Investigação e Arquivo Digital de Revistas Portuguesas de Cultura, e colocámos aqui esta indicação de que a obra está disponível na íntegra no site do RIC. Portanto, todas as revistas que estão no site do RIC têm, nesse momento, essa indicação dentro do Equidata, permitindo que as pessoas possam encontrar as digitalizações então no site do RIC. e garantindo também que as pessoas não só que encontrem as revistas, que algumas delas ainda têm direitos de autor, portanto, não podem ser disponibilizadas fora daquele âmbito, mas também garantindo que estão associadas ao projeto de investigação. Aqui a questão das bases de dados como identificador externo de referência. Como falámos há pouco, isto vem um bocado na sequência da questão dos identificadores únicos, existem inúmeros identificadores de referência, no caso da infraestrutura Rocio, que foi desenvolvida aqui na FCSH, nós colocámos, propusemos o identificador dos vocabulários controlados da infraestrutura Rocio como identificador externo de referência no Wikidata e, portanto, nós conseguimos ver aqui, isto é a propriedade que garante essa identificação e aqui se viermos, por exemplo, a repositórios, através dos vocabulários controlados do Rocio, eles mapeiam uma série de, estão mapeados uma série de lugares, agentes, período e o próprio tesouro da infraestrutura Rocio, portanto, ligados ao património cultural português que é agregado na plataforma e, portanto, nós conseguimos identificá-lo, por exemplo, aqui, por exemplo, o repositório da Universidade Nova que tem, então, aqui um identificador do Rocio que, quando nós carregamos aqui nele, ele vai, então, eu tenho que ir à janela do zoom, assim, ele vai, então, para a página da infraestrutura Rocio. Esta questão dos identificadores externos de referência é muito importante e, por mim, e é bastante poderosa, porque aqui, por exemplo, o infraestrutura Rocio mapeia, então, uma série de temas e de agentes, mas estivemos a falar, por exemplo, de autores, isso tem realmente uma abrangência muito maior, estamos a falar, por exemplo, de identificadores de várias bibliotecas espalhadas pelo mundo, não é? Biblioteca Nacional Portuguesa, mas outras, outro tipo de identificadores que podem não ser tão institucionais, por exemplo, mas que podem ser úteis de alguma forma, por exemplo, no caso da música, nós não temos uma base de dados de música editada em Portugal, portanto, o mais perto que existe disso é uma base de dados aberta, que é o Discogs, portanto, também é um identificador, portanto, esta questão dos identificadores ajuda a desambiguar os objetos, a posicioná-los também em determinadas áreas, estou aqui a olhar, por exemplo, da questão do Teatro Nacional da Ana Maria II, que terá vários identificadores, porque é um teatro, é um teatro nacional, é um edifício que está classificado pela DGPC, portanto, todas estas, todas estas, todos estes identificadores únicos de bases de dados de referência, e aqui assumo que as bases de dados que vocês estão a construir enquanto investigadores serão bases de dados de referência, são curadas por especialistas, são criadas no âmbito da produção científica e, portanto, são bases de dados que são de referência, portanto, convém garantirem que os vossos próprios dados tenham-se identificadores de alguma forma, e aqui faço até aponte precisamente com a divisão de informática e transição digital da Nova, que disponibiliza um serviço para a definição de vocabulários controlados e que vos pode ajudar nesse sentido. Portanto, isto já são questões técnicas bastante mais complexas, mas que são fundamentais quando depois queremos partilhar os dados fora daquele âmbito que é só colocar o nosso fecheirozinho no Zenodo e depois está ali e ninguém mexe. A ideia é tirar, ou melhor, além de fazer isso no Zenodo, é então criar maneiras de que aqueles dados se disseminem de outras formas no Equidata e noutras, mas pronto, agora estamos aqui a falar do Equidata. Também a utilização do Equidata para a descrição de objetos digitais em coleções. E o Rui já falou um pouco no trabalho que temos feito no Português Early Music Database que é uma base de dados de fontes de manuscritos de fontes musicais que é mantida pelo CESEM aqui na EBCSH e o que nós fizemos foi colocar ou o que estamos a fazer é um trabalho em processo que é colocar fazer a articulação entre o Wikimedia Commons portanto o arquivo multimédia do universo Wiki e utilizar o Wikidata para a descrição desses objetos. Isto gera então esta oi? Gera então esta eu achava que tinha aqui isto linkado desculpa gera então uma uma caixa de metadados muito rica no Commons e de facto nós conseguimos garantir conseguimos garantir as descrições quase todas que existiam no Portuguese Early Music Database eu agora gostava muito de vos mostrar exatamente pronto portanto já carregámos aqui isto é o Commons ou no Wikidata mas nós carregámos aqui alguns algumas digitalizações de manuscritos e esta esta descrição esta caixa descritiva são dados que estão no Wikidata se nós viermos aqui vamos então entrar no Wikidata em que tem a informação relativa ao documento desde a data de publicação lá está a obra está disponível na íntegra na própria PEM e se viermos aqui se viermos aqui temos então a informação mais completa dentro do site da PEM mas aqui passa a estar acessível ao universo Wiki se eu agora quiser ir escrever um artigo sobre a música portuguesa na época medieval posso utilizar estas imagens para ilustrar esse artigo e portanto os caminhos até à PEM tornam-se bastante mais curtos porque passam a estar acessíveis e também enriquece então toda esta questão da descrição dos metadados dos próprios objetos digitais se estiverem a trabalhar coleções de objetos digitais sobretudo coleções de arte ou de manuscritos etc esta ferramenta é realmente muito poderosa e agora qualquer pessoa que por exemplo procure no Equidata sobre procure manuscritos musicais antigos isto vai aparecer não interessa se está aqui se está se quiserem fazer uma cronologia musical isto vai aparecer portanto as coisas ganham uma nova vida quando chegam à sociedade civil ainda nesta questão das coleções e de objetos digitais e a maneira como as coisas podem interligar aqui temos um projeto há um projeto que é soma de todas as pinturas que tenta indexar todas as digitalizações de pinturas que existem no Commons e os respectivos itens no Equidata isto é a coleção da Biblioteca Nacional de Portugal como podem ver tem ali não só queria não só as digitalizações as descrições mas também números de inventário a descrição da obra no catálogo da BNP portanto todas estas coisas depois ligam-se para fora do universo aqui finalmente aqui a questão dos identificadores mais uma vez e das oportunidades de conciliação de identificadores que isto oferece aqui temos um exemplo que são as unidades de investigação da nova EFTSH que eu estou aqui a pedir que me devolvam alguns identificadores específicos neste caso da BNP da Biblioteca do Congresso e o VIAF que é o Registro de Conciliação de Identificador de Registros de Autoridade de Bibliotecas portanto temos aqui alguns estão aqui em duplicado porque têm mais do que um identificador mas a ideia realmente é aqui se entramos no CESEM conseguimos ver que temos aqui uma série de identificadores que estão associados ao CESEM e que depois permite desambiguá-lo noutras bases de dados neste caso mais de publicações científicas mas a ideia é esta isto é dá para fazer com pessoas com publicações científicas com uma panóplia depois cada área temática tem os seus próprios identificadores de referência mas o Wikidata é então uma ferramenta muito poderosa para esse tipo de trabalho algumas considerações a ter em conta as grandes vantagens do Wikidata são então não têm limites de armazenamento portanto todas estas vocês podem pôr tudo o que lá quiser ou melhor nunca estão limitados por questões de armazenamento é uma solução que está integrada com os princípios fer portanto que é desenhada de forma aberta portanto está automaticamente integrada com os princípios fer como falámos é uma integração direta dos dados científicos na sociedade civil portanto permite rebenta então a bolha da academia como nós queríamos e permite que os dados ganhem uma nova vida quando nós investigamos um determinado tema estamos a conter aquele tema no nosso próprio contexto de investigação a ideia aqui é que esse conhecimento extravase esse contexto e possa ser aplicado de outras formas não é? A interligação com fontes e dados externos como vimos o Recife foi um exemplo mas também a BMP a Biblioteca do Congresso outros outros arquivos de referência portanto eles estão interligados e através dos identificadores precisamente é possível saltarmos para as páginas de referência de uns e de outros muito facilmente tem também esta possibilidade da conciliação dos identificadores de vocabulários e de ontologias de áreas disciplinares muito distintas portanto nós vimos logo no início o Equidata é um repositório generalista portanto não está limitado a uma ou outra área tem também uma variedade de formatos e de pesquisas disponíveis eu utilizo ao longo desta apresentação as queries de Sparkle mas existem outras formas de extrair dados algumas um bocadinho mais complexas que outras mas é possível e também é possível carregar os dados em lote portanto podem chegar com um conjunto de dados já limpinho e arrumadinho e carregar existem maneiras de fazer carregamentos em lote também dá para fazer manualmente propriedade a propriedade foi o que nós fizemos por exemplo na PEM no início que é normal quando estamos a testar objetos e testar as próprias ontologias e as propriedades mas depois uma vez alinhado o vocabulário controlado é possível ter um conjunto de dados e carregá-los existem ferramentas para esse carregamento em lote algumas limitações que também devem ter em conta as propriedades portanto o vocabulário controlado e a ontologia do Wikidata pode não estar totalmente alinhado com a vossa ontologia às vezes são coisas mínimas outras vezes podem ser questões que para vocês podem parecer imprecisões científicas por assim dizer portanto isso se convém ter em conta pode também acontecer que as propriedades que vocês procuram ainda não existam no Wikidata e sobretudo se estiverem a trabalhar temas muito de nicho é provável que isso aconteça há pouco o Rui deu o exemplo de um projeto de marcas d'água um projeto Markmos com quem estou a trabalhar também na tentativa de colocar algum conteúdo na infraestrutura Wikimédia e de facto a ontologia e o vocabulário controlado desse projeto é tão específico que vai requerer um trabalho adicional muito muito grande no entanto para questões de coleções artísticas coleções de não escritos e outro tipo outro tipo de 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 áreas temáticas as ontologias são estão bastante completas muitas delas já estão definidas e portanto é uma questão de tentarem encontrar as propriedades mais adequadas aos dados que têm a atribuição da autoria nós falámos na questão do CCCZ a atribuição da autoria é feita então apenas mediante o uso de certas propriedades seja a coleção seja por exemplo no caso de arquivos físicos a localização do manuscrito existem outras portanto o obra integral disponível além se vocês tiverem um arquivo digital que já está disponível num site próprio da vossa instituição aí podemos encaminhar as pessoas mas lá está os metadados e os dados que ficam no Wikidata estão sempre sujeitos à licença CCCZ e portanto a atribuição pode não ser assim tão fácil ou tão óbvia aliás nem sequer é necessário o CCCZ não exige a atribuição mas pronto isto é algo a ter em conta no entanto isto também não deveria ser uma limitação porque a própria licença CCCZ é uma licença que é recomendada pela Openair por exemplo Openair para a partilha de dados científicos os dados científicos devem estar o mais livres possível para precisamente para que não haja limitação da sua utilização independentemente do escopo Por fim o carregamento e o acesso de dados de grande escala está sujeito à disponibilidade dos servidores a Wikidata é uma plataforma utilizada por milhares de pessoas todos os dias talvez milhões algumas por máquinas por via de máquinas outras de forma mais direta e portanto se tivermos um lote de dados muito grande se calhar convém partirmos aquilo para não sobrecarregar os servidores portanto ter aqui também alguma parcimónia na gestão de recursos que são comuns à comunidade para também terem aqui uma ideia do que existe e da maneira como se processam estes carregamentos isto é o fluxo de trabalho normalmente para carregamentos de conjuntos de dados no Wikidata portanto preparamos e limpamos os dados depois reconciliamos ou conciliamos com o que já existe no Wikidata pode acontecer por exemplo que os objetos que estamos a trabalhar já existam no Wikidata mas que nós estamos a acrescentar propriedades por exemplo ou podemos estar a criar todo um novo conjunto de dados que ainda não existem e isso depois também tem outras implicações portanto alinhar os vocabulários portanto decidir logo quais são as propriedades que vão utilizar para cada campo e por aí adiante depois faz-se então o carregamento dos dados e depois há um processo de pós-produção de acertos de ver se está tudo bem etc e depois a partir daí o conteúdo pode ser reutilizado tanto dentro da Wiki como fora dela também aqui estou já mesmo quase a acabar uma nota quase final da visão do Wikidata não só como um acervo mas como fonte de informação quando colocam coisas no Wikidata e a maneira como o Wikidata se interliga com as suas plataformas irmãs por exemplo com a Wikipédia permite ao colocarmos objetos no Wikidata permite identificar lacunas de conhecimento por exemplo aqui nós temos uma lista ela é muito pequenina não é? mas é muito pequenina porque está aqui é uma lista que nos dá uma série de mulheres que existe isto é um projeto um Wiki projeto portanto um projeto da Wikipédia para a mitigação do viés de género dentro do espaço da Wikipédia portanto isto são uma série de mulheres que têm objetos no Wikidata mas por exemplo aqui podemos experimentar aqui esta senhora tem a Maria Henrique tem um objeto no Wikidata mas não tem artigo na Wikipédia e portanto através do Wikidata nós conseguimos perceber logo quais são as lacunas da própria Wikipédia isto é um exemplo também vos desafio a que procurem coisas que possam utilizar o Wikidata como um aliado nas vossas pesquisas estiverem à procura eu sei que nem tudo está online atenção e sobretudo se estivermos a falar de trabalhos de arquivo histórico e de documentação de coisas muito antigas que esse trabalho muitas vezes não está online mas que possam usar o Wikidata também como uma fonte nem que seja quase por curiosidade a ver o que é que já está feito quase um retrato de estado da arte dos vossos temas dentro da sociedade dentro da sociedade civil o que é que já existe temos aqui uma utilização já muito 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 avançada isto é mesmo só uma nota final só para que saibam que é possível naturalmente estas interligações entre plataformas e tudo mais é muito poderosa isto é um diagrama um pouco alucinado não é muito complexo é um diagrama de uma plataforma que foi construída na FCH que é o Evito Terbo que tem uma enciclopédia de engenheiros e de arquitetura durante o período do Império Colonial português que utiliza uma versão contida do Wikidata que é o Wikibase para construir a sua base de dados e que interliga com o Wikidata e com a própria enciclopédia que é o Evito Terbo portanto o Evito Terbo tem a parte da enciclopédia e tem a parte da base de dados e então todas estas coisas toda esta informação passa a estar interligada e muitas vezes a informação que vemos numa determinada página portanto as caixas informativas na verdade a informação que é extraída da base de dados portanto utilizações mais avançadas são possíveis exigem também um maior conhecimento técnico mas é algo que pode ser interessante explorar enquanto estiverem a desenhar novos projetos de investigação resumindo e eu vou já estou a alargar um pouco mais do que queria o que eu gostava que levassem daqui era mesmo que a utilização do Wikidata é um complemento à partida de dados científicos em repositórios científicos ou institucionais não é? portanto é um passo extra na disseminação do vosso trabalho junto da sociedade civil a importância dos planos de gestão de dados portanto eles ajudam a definir o escopo ajudam também a definir formatos garantem a preservação dos dados que também é algo que nós tentamos sempre garantir que os dados nós sabemos que muitas vezes ao fim de algum tempo como os projetos têm os ciclos de financiamento plurianuais mas que depois acabam ali e às vezes as coisas perdem-se o digital perde coisas portanto a importância dos planos que estão dados neste âmbito podem na FCH podem pedir ajuda à divisão de informática e transcrição digital para fazer esse trabalho se tiverem dúvidas em relação a como é que isso se processa em outras instituições de certa haverão gabinetes de apoio à investigação que nos podem orientar na definição destes planos de gestão de dados mas isto também já já com a questão em mente de que os dados abertos são requisitos para financiamento científico depois pensando naquela escala dos dados abertos e interligados queremos dados com licenças abertas com formatos abertos e interoperáveis e com identificadores persistentes se estiverem a depositar por exemplo a base de dados inteira no Zenodo vão ter automaticamente um DOI é uma das vantagens do Zenodo mas dentro da vossa própria base de dados tentem sempre atribuir identificadores persistentes sempre que possível ou pode ser só identificadores únicos podem ser persistentes porque nem sempre a base de dados se ramifica em um RL em URAs para cada objeto mas que tenham identificadores únicos para cada objeto dentro da vossa base de dados para que assim a vossa base de dados possa ser proposta como base de dados de referência num determinado assunto e como mais um identificador externo de qualidade dentro do Wikidata portanto que permita identificar identificar e desambiguar os objetos que vocês estão a trabalhar e por fim voltando também um pouco atrás definir quais são as prioridades de partilha junto da sociedade civil se estiverem a trabalhar um tema que é muito nicho se calhar se calhar é mais fácil partilhar só uma parte específica da vossa base de dados que permita às pessoas chegarem ao vosso site por exemplo ou se estiverem a trabalhar digitalizações de documentos antigos se calhar podem fazer um projeto como por exemplo o da PEM em que há aqui uma articulação entre o Wikimedia Commons e o Equidata se estiverem se tiverem uma coleção digital que só pode existir no âmbito das vossas que só pode por limitações de direito de autor por exemplo só pode ser disponibilizada através do site da vossa instituição então podem partilhar esses links nas obras integrais disponíveis além nessa propriedade portanto perceber quais são as propriedades que lhes são úteis qual é a informação que é mais útil partilhar junto da sociedade civil e depois aí podem começar aquele fluxo de trabalho e para tal também o Rui já disse eu estou em residência até o final do mês na FCH depois disso podem contactar-me também aqui através deste email eu continuarei a trabalhar para a Wikimedia Portugal e a desenvolver este trabalho de apoio a projetos de investigação em instituições que queiram disponibilizar conteúdo e que queiram utilizar as ferramentas Wiki aqui e agora eu vou deixar-te partilhar o meu ecrã e abrir aqui talvez o chat não sei se não sei se alguém tem questões peço desculpa que estou entretanto aqui em obras acho mas não sei se alguém tem questões apenas uma nota esta apresentação será será disponibilizada sim eu enviarei o link provavelmente amanhã de manhã para para todos estará disponibilizado através do Wikimedia Commons e pronto eu enviarei o link ficará tudo disponível naturalmente os documentos de apoio os recursos utilizados também serão disponibilizados sim 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 serão eu vou partilhar a apresentação a apresentação tem os links todos e tem alguns recursos extra em cada slide para para documentação de referência por exemplo do Open Air e de outras de outras plataformas ligadas à ciência aberta mas sim eu vou partilhar isso provavelmente amanhã de manhã envio em e-mail também só para informar que a gravação do workshop também vai ficar disponível no futuro em breve no canal do YouTube da faculdade só para informação e temos temos uma pergunta da Luzia obrigada eu liguei uma sombra bom dia a todos muito obrigado achei isto este workshop muito útil muito interessante muito bem explicado a minha pergunta é a seguinte claro que nós sabemos intuitivamente que isto tem muito impacto na sociedade civil mas eu quero saber a minha pergunta é se há medidores que mostram mesmo que realmente esta parte do Wiki faz uma ponte efetiva entre a sociedade civil e a comunidade científica ou seja até que ponto por exemplo pegando no caso da PEM colocar objetos digitais alguns como a mostra na Wiki vai trazer realmente mais utilizadores da sociedade civil para a base de dados eu não sei se há identificadores assim tão específicos posso dar alguns exemplos de casos de sucesso por exemplo no que respeita às digitalizações e objetos digitais a partir do momento em que eles estão no Commons por exemplo o caso da PEM aqueles objetos passam a poder ser utilizados para ilustrar os artigos da Wikipédia e isso só por si dá uma visibilidade muito maior aos próprios projetos que atenção não tem de ser um artigo especificamente sobre aquele manuscrito mas estivemos a falar de música não é? música antiga portuguesa música da época medieval aquele manuscrito pode ser inserido não só na Wikipédia em português mas em todas as Wikipédias do mundo por exemplo o Museu de Museu do Centro Cultural e Científico de Macau disponibilizou uma coleção de fotografias de uma série de artefactos que eles têm e de objetos que eles têm na coleção e que depois estão a utilizar para ilustrar artigos por exemplo sobre cerâmica chinesa portanto existem alguns identificadores ou existem algumas métricas por exemplo de visualização de páginas da Wikipédia e dos próprios fecheiros do Commons no caso da Wikidata não sei muito bem confesso que não sei muito bem como é que essa medição é feita até porque muitos daqueles dados são extraídos por máquinas para motores de busca por exemplo variados quando nós procuramos qualquer coisa no Google aquela caixa informativa vai buscar informação a Wikidata vai buscar informação à Wikipédia portanto existem algumas ferramentas que permitem aferir esse ciclo de influência no caso das ciências exatas existem alguns estudos eu se calhar posso também compilar alguns estudos para enviar amanhã sobre como a inclusão de certos temas na Wikipédia por exemplo não existe agora eu não sei de cor mas vou adivinhar que não existe nenhum artigo sobre música portuguesa ou música em Portugal ou no território português na época medieval o facto de ela não existir na Wikipédia também faz com que seja menos trabalhada a nível científico está estudado nas áreas das ciências exatas na química e na medicina que é quando as coisas entram na Wikipédia depois acabam por ser mais trabalhada acaba por ver mais literatura científica ao fim de algum tempo sobre esses assuntos porque a Wikipédia é uma ponte de entrada não é nós não queremos aqui sustituir repositórios científicos a ideia não é essa a ideia é só fazer com que o conhecimento seja um pouco mais acessível portanto existem aqui algumas ferramentas dependendo também do tipo de projeto mas a ideia mas em relação à Wikipédia e ao Wikicommons existem registros de números de visitas ao longo do tempo ok obrigada obrigada ok posso também adicionar esta questão e pronto alusia como eu conheço bem a situação por exemplo o Wikicommons pode ser também como uma alternativa a um repositório de objetos digitais pronto tem as suas características que é o facto por exemplo de qualquer pessoa pode editar aquilo é um facto não é a mesma coisa temos o nosso repositório que as coisas estão guardadas e só nós temos acesso mas por exemplo aqui a ideia é nós não adivinhamos o futuro não sabemos o que é que vai acontecer daqui para a frente o mundo é sempre imprevisível mas o facto de haver algo como a Wiki que tem recursos que nós não não temos alguma vez a ilusão de termos não é? o facto de nós pormos lá por exemplo os nossos objetos digitais também garante que eles vão aqueles objetos vão se manter disponíveis e acessíveis no futuro independentemente do que é que aconteça depois do nosso lado é um pouco essa também essa essa combinação e a combinação Wikicomons a Wikidata para a estruturação dos dados eu acho que é é sempre a mais valia a questão de metricamente calcular isso com precisão só se consegue fazer isso por exemplo que é fazer uma comparação das visitas ao site original digamos no caso da PEM é de fazer uma comparação às visitas ou já das estatísticas das visitas à PEM antes de colocar por exemplo criar o espaço da PEM na Wiki e fazer a comparação antes e depois a nível de estatística será que há as estatísticas só ao bem é uma questão é uma questão a analisar quer dizer que no caso era mais específico do trabalho da Luzia para a iconografia eu acho que é é lá mais valia na minha opinião sim claro por isso é que eu também estou a perguntar depois aí de contactar a Rui realmente pronto temos aqui temos a recém criada a base de dados em iconografia musical que está em acesso aberto e claro que eu tenho muito interesse em fazer a ponte da base para a sociedade civil mas eu depois contacto a Rui então Perfeito O caso paradigmático foi no caso do projeto das marcas de água foi o investidor responsável António Jorge Marques tal quer utilizar este recurso para depois ele fazer as tuas criar o artigo da wikipédia sobre marcas de água ok não existe não existe exato é uma coisa tão específica mas é algo útil digamos para o próprio investigador dizer já que estou a usar isto vou fazer um artigo sobre na wikipédia sobre pins ok está bom não sei se existem mais perguntas no chat não vejo não vejo mais perguntas então creio que podemos dar por 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 terminado este este workshop quero agradecer mais uma vez à Ruth por ter se mobilizado a fazer este este workshop e queria antes de terminar queria só já agora fazer a divulgação do próximo workshop vai ser no dia 14 de junho e vai ser sobre o arquivo.pt vai ser o Ricardo Basílio que vai fazer este este workshop e o arquivo.pt é a questão de usar os recursos arquivos.pt principalmente propriamente o arquivo.pt mas também por exemplo ferramentas como o memorial do arquivo.pt são por exemplo ferramentas que têm vamos que têm a utilidade por exemplo mais uma vez para a preservação dos dados neste caso mais para os websites o arquivo.pt basicamente é uma forma de preservar websites que por razões várias que deixaram de ser alimentados deixaram de ser sustentados ou mantidos por razões que podem ser perfeitamente legítimas deixaram de haver esse interesse e o arquivo.pt pode ser uma alternativa digamos à manutenção dessa informação desse histórico desse património digital digamos assim para o futuro o que tem alguma relevância por exemplo às unidades de investigação poderem por exemplo pode ser uma alternativa para digamos manter ter o seu histórico não só dos sites institucionais mas até sites projetos de eventos conferências etc e convido todos e digamos não posso deixar de dizer que a participação também neste mestre de jogo vai ser muito útil que também vai nos dar umas perspectivas e também soluções para digamos para a questão do do digital principalmente da preservação e da sustentabilidade dos nossos objetos digitais e conteúdos e aplicações a Obrigado.